Agora, 13h39 de volta com o Estúdio CBN de hoje, pra falar de uma história do gato que, segundo o Guarizu, virou leão, né? Isso, virou leão. Vou contar uma história minha pessoal. Eu brincava muito com o gato de uma ex-namorada, mas eu tirava lutinha com ele e tinha umas marquinhas aqui. Só que aí era consciente, o bicho não era bravo, era de brincadeira. Mas isso aí que aconteceu no litoral, hein? É, não, essa história é bem mais grave, viu, Guarizu? Um gato aí atacou a tutora e fez a família praticamente refém num apartamento que fica no litoral de São Paulo. Uma história aí que ganhou repercussão nacional hoje. Isso porque a tutora, que vive com as duas filhas em São Vicente, tem dois gatos de estimação. Um deles, que é o Thor, tem um comportamento agressivo com moradores e até visitantes da casa desde o primeiro ano. Ele foi adotado aí com 10 dias, segundo a tutora. Mas ela contou aí ao Portal Jean que está em pânico e também preocupada. Isso porque a família tentou já acalmar esse gato de várias maneiras aí. Já procurou até o reiki, que é uma modalidade terapêutica. Não sabia que era aplicado em gatos, mas é também, pra tentar acalmar o animal. Só que ela teve ferimentos aí sérios. Quem nos acompanha pelo YouTube vê também as imagens aí do gatinho Thor e do braço da tutora, todo machucado, ensanguentado. Parece o Garfield, que bonitinho, olha lá. Pois é, mas tem um comportamento aí agressivo, né? Isso aí é o gato do mato. Apesar da aparência fofa, o Garfield tem um comportamento agressivo, machucou a família e a família quase não conseguiu sair do apartamento onde mora por conta aí desses ataques quando pediu ajuda. Então, e pra entender, né, o comportamento do animal, por que que isso acontece, também como lidar com essas situações, a gente conversa agora com o Igor Sofo. Ele que é médico veterinário e esclarece nossas dúvidas. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde pra você. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, doutor, no caso aí do gato Thor, né? Tá tudo bem com a gente porque nós não somos donos do Thor. O que que explica esse comportamento, né, doutor? É um animal que, segundo a família, é bem cuidado, não sofreu agressão, maus-tratos, mas que tá colocando pânico aí nessa família que vive no litoral paulista. É, o Thor é um caso atípico, né? Não é comum que se tenha um gato agressivo assim, né, com a família no ambiente em que ele vive. Mas a gente tem que entender também, né, que os gatos, eles não são tão sociáveis assim, né, como os leões, seus parentes mais próximos. Então, os gatos, eles são animais que caçam sozinhos, né, são caçadores de emboscada e que toleram outros felinos, outros animais e os próprios tutores. Então, é um animal que gera um território dele, né, então ele tem dificuldade de aceitar, muitas vezes, a entrada de novos integrantes ali naquele território. E tem que ter muito cuidado em relação a isso, em relação ao manejo e também, né, saber se esse animal não tem nenhuma doença, que cause dor, enfim. O caso do Thor, imagina que seja estresse crônico. É um animal que vem vivendo estresse e que, em algum momento, ele se sentiu acuado e acabou atacando a família. Entenda que esses animais, eles não atacam assim de uma hora pra outra, né, eles são caçadores e eles só atacam quando eles ficam muito acuados. Os gatos, eles não são animais que vão pra cima, eles preferem, muitas vezes, evitar o conflito do que acabar atacando, né, outras pessoas ou outros animais. Isso é importante você dizer, doutor Igor. A gente fez muita brincadeira aqui no começo, mas agora falando sério, porque tem muita família que tem gato, né, e tá ouvindo a gente. Então, o que aconteceu, muito provavelmente, nessa espécie doutor, como você disse, é a exceção da exceção. Quem tem gato em casa não precisa ficar preocupado que vai acontecer isso, né, porque o gato tem a brincadeira de arranhar, né, ou ele tem um arranhador, às vezes ele arranha o próprio doutor brincando, tem aquele negócio de amassar o pãozinho, tem gato que morde também, né, mas isso tudo na brincadeira, né, não é porque aconteceu isso que a pessoa que tá em casa tem que se livrar de um gato. Não, exatamente, isso é o instinto do animal, né, então, assim, mesmo que você apontou, né, se a gente fizer o enriquecimento ambiental, então, colocar os arranhadores, o animal ter, né, os brinquedos, né, o tempo com o doutor pra brincar, atividades na própria alimentação, em que você coloca gelo na água, por exemplo, ou então utiliza rações pastosas, em que ele fica bastante tempo lambendo, enfim, então ele consegue dispersar esse estresse e acaba gastando aquela energia que ele acumula, né, que na ocasião seria pra realizar a caça. Então, esses animais, eles precisam gastar energia fazendo as suas atividades que ele faria no dia a dia, se fosse um animal errante, se fosse um animal selvagem, enfim. Então, a grande questão é o enriquecimento ambiental, é a gente cuidar, né, em relação ao estresse. O estresse, ele pode ser patológico, levando a doenças, como a cistite intersticial felina, que é uma doença importante no gato macho e na fêmea, né, então, também levar isso em consideração, mas também trazer bem-estar pra família, pro gato e pra todos envolvidos aqui, né, dentro de casa, no ambiente. Afinal, o gato, ele é, ele faz parte da família, ele tem que trazer prazer, lazer pra família, e a família também tem que aproveitar, né, ficar com o gato de maneira saudável. Então, o enriquecimento ambiental, os cuidados de estresse são fundamentais aí, pensando pra não acontecer um caso como aconteceu com o Thor, né. Pois é, até falando desse caso, doutor, foram uma série de ataques já ao longo dos últimos anos, né, segundo a tutora aí do gatinho, mas o mais grave foi recente, ela teve o braço dilacerado, né, pelo animal, e aí, ela e as duas filhas que moram no apartamento tentaram fugir, na verdade, ficaram com dó depois e aí soltaram o gato quando ele tentou um novo ataque, depois desse mais grave, e a mãe e filhas tiveram que fugir aí, se esconder, e deixaram o apartamento ali pra ele, praticamente, mas o maior medo aí da família é que esse gato agora sofra maus tratos, né, já que é de difícil controle esse comportamento. Aí, nesses casos, é exceção de exceção, como o Guarizu citou, né, doutor, mas se algum tutor que nos ouve percebe um comportamento mais agressivo, né, e tem até medo de algo mais sério, como lidar com essa situação de emergência, por exemplo? Olha, o primeiro passo é procurar o médico veterinário, tá? Algumas alterações de comportamento podem ser sinal de doença. Então, inicialmente, a gente não consegue, às vezes, avaliar se há alguma outra alteração a não ser alteração de comportamento. Então, se o animal apresenta algum quadro de dor, apresenta, por exemplo, hipertiroidismo, um animal que fica mais agitado e, eventualmente, mais agressivo. Então, procurar o médico veterinário. Caso, né, esse animal passe por exames, pela avaliação do médico veterinário, e aí, nessa ocasião, não seja constatada nenhuma patologia, aí seriam os cuidados de manejo. Hoje, também, existem feromônios, né, que a gente consegue colocar como dispersor de tomada ou até spray, que diminui um pouco a ansiedade, diminui essa agressividade, além de fitoterápicos, né, além de algumas medicações para ocasiões especiais, né, como a visita ao médico veterinário. Então, existe essa possibilidade. Agora, veja, é importante procurar um especialista, tá? Hoje, já existem especialistas infelinos que conseguem fazer o manejo do comportamento junto ao tutor, bem como os comportamentalistas, né, que ajudam no controle do comportamento do animal em casa, tá? Agora, é importante que nunca é culpa do gato, tá, gente? É sempre culpa do tutor. Então, o manejo bem feito, né, a introdução de novos gatos em casa sem uma adaptação adequada pode levar ao que aconteceu com o Thor e com a família dele. No caso, foi citado o reiki, né, que eu não entendo muito o que é, mas a Tayla sabe melhor, né, o reiki. É, não sei muito bem detalhes aí desse tratamento, mas sei que é aplicado em humanos. Não sabia que era uma terapia também que podia ser feita em animais. Pois é, e a minha pergunta parte disso. O cachorro, a gente sabe que é adestrado, principalmente vindo da raça, né? A maioria das raças, o vira-lata também é adestrado, né? E o gato, ele pode ser adestrado, doutor? Olha, não exatamente adestrado, né, mas mudando a questão em casa, a rotina em casa, ou então estabelecendo uma rotina adequada, esse gato se adapta às pessoas, aos outros animais que estão em casa. Então, a gente não consegue exatamente adestrar como faz com o cão, que pede para sentar, que pede para levantar, mas sim torna um ambiente propício para você saber exatamente qual é a rotina desse gato e o quanto esse gato vai ser carinhoso, qual é o momento que esse gato vai querer estar com você. Entenda que para gato tem que ter muita paciência, eles são muito cuidadosos em relação à presença de outras pessoas, do próprio doutor. Se ele não quer, ele não quer, não é como o cão, que já é um pouquinho mais estabanado, que procura, que faz festa, mas o gato também pode ser muito carinhoso, quando se tem uma rotina, quando se tem paciência, quando é um ambiente tranquilo, sem muito barulho, e que ele fique confortável em casa, seguro, montando o território dele, e sabendo que tem bom alimento, boa água, e ele acaba não ficando estressado com a situação. Então, adestrar exatamente não é possível, eles não respondem como os cães, mas você estabelecendo uma rotina, você consegue ter esse gato sob sua supervisão, sob sua tutela, e com muito carinho e com muita saúde. Só um parêntese aqui, o Ariso até citou a questão do reiki, que até isso a família tentou ir com o gatinho, uma terapia alternativa, em que o terapeuta coloca as mãos sobre o corpo para canalizar energia, tentaram fazer isso com o gatinho também, não deu certo, mas a gente espera aí que a família do Thor consiga um bom desfecho, viu, diante dessa situação. Quero agradecer também a participação do Igor Sofo, ele que é médico veterinário, tirando nossas dúvidas aí sobre esse caso. Doutor, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para você. Eu que agradeço, eu gostaria só de mandar um abraço pessoal lá no hospital da Unimax, de Indaiatuba, os supervisores, os nossos residentes, e os médicos veterinários que nos apoiam, como a doutora Andréia, doutor Maurício e doutor Felipe. Muito obrigado, viu. Obrigado. 13h49, último intervalo aqui no Estúdio CBN. CBN, a rádio que toca.